Bem-vindo ao canal TecLeigo. Nesse vídeo, mostrarei a solução, ou possível solução, do erro Inutramps no Zorin OS, que é uma disto Linux baseada no Ubuntu. Esse erro impede o funcionamento do sistema e não permite o acesso aos seus arquivos e muito menos a utilização do notebook ou computador. Para começar, precisaremos encontrar o número do SDA. Em outros vídeos no YouTube, essa numeração costuma aparecer logo na primeira tela de erro. Porém, aqui não foi o caso. Quero frisar que utilizaremos algumas vezes o comando com a junção das seguintes teclas. Ctrl, Alt, Delete. Em alguns teclados, talvez o Delete apareça impresso como Del. Isso fará o sistema reiniciar. Inclusive, a partir dessa tela, faça o Ctrl, Alt, Delete pela primeira vez. Assim que essa tela aparecer, aperte a tecla que tem uma seta para baixo. Dê um Enter em Opções Avançadas para Zorin. Toque mais uma vez na seta para baixo. Escolha a primeira opção que tem a frase Recover Mode no final. E dê um Enter. Aguarde o carregamento dos processos. Pronto. Estamos mais uma vez na tela contendo o final InTracks. A diferença é que logo acima provavelmente estará escrito barra dev, barra sda, seguido da numeração do seu notebook ou computador. No meu caso ficou barra dev, barra sda5. Mas o seu poderá ter o mesmo número ou um número diferente. Agora repita o comando, Ctrl, Alt, Delete. Espere mais uma vez a página de inicialização. Tecle Enter e aguarde o aparecimento da palavra InTracks. Agora preste bastante atenção e digite FSCK, dê um espaço, barra dev, barra sda, seguido do número que você descobriu. Dê mais um espaço, coloque um travessão, tecle Y e em seguida dê um Enter. Vou deixar esse comando na descrição do vídeo para você não ter dúvidas. Agora é só aguardar o término da recuperação. Lembrando que poderá demorar muito ou pouco, dependendo de cada caso. Assim que aparecer a frase File System Once Modified, utilize Ctrl, Alt, Delete, mais uma vez e aguarde. Aperte Enter assim que aparecer o painel com as opções. Agora ele deverá iniciar. Como vocês podem perceber, aqui funcionou, porém recomendo que você retire os seus arquivos e instale outro sistema ou pelo menos faça uma cópia dos seus arquivos mais importantes. Após atualizar o sistema, o problema retornou pedindo a ser no notebook, mas ele simplesmente não aceitava. Então reiniciei mais uma vez o notebook e aí foi preciso digitar outra vez o comando de recuperação e aguardar o retorno do sistema. Depois, chequei as atualizações e dessa vez o sistema estava atualizado. Reiniciei o notebook e ele retornou sem problemas, até aparecer outra atualização e ter que passar ou não pela mesma situação outra vez. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!